Porque assim eu vou te dizer, cara, eu preferi apoiar do pai, porque quando a mãe resolvia bater, significava que ela não teve paciência de esperar o pai chegar. Ela teve que parar tudo que ela estava fazendo, praticar galha-pau. Então ela te batia com raiva, porque ela batia já pensando nas coisas que ela podia estar fazendo e não estava fazendo. Ela me cagava, Paulo, tanto que o demônio, o demônio saía do corpo dela e dizia, eu acho que tu está pegando pesado com o guri. Ela dizia, sai demônio, não, em nome de Jesus, desculpa, desculpa. Não tinha frescura, xixi. Essas que eram as coisas, porque as coisas das mães, dessas coisas dos piá, era quando tu respeitava. Até hoje, meu pai e a mãe, se eu vou comer na casa dele, eu espero ele servir primeiro, por uma questão de respeito. Hoje tu pergunta, o que é que tu quer comer? O que é que tu quer comer? O que é que tu vai almoçar hoje? Quer comer no quarto, no banheiro, na sacada? No meu tempo, se eu pedisse, eu quero um nugget. A mãe me pegava um frango, mastigava e me dava, olha o teu nugget. Não tinha frescura, caía a chupeta, hoje cai a chupeta, botou um fora, comprou outro. No meu tempo, a mãe limpava com a boca, chupeta, 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 chupeta. Ó, as bactérias. Não tinha frescura, xixi. Só que eu percebo também que o pessoal está meio, tem uns que estão jogando a toalha. Fui marcar um churrasco, mandei mensagem para os amigos, teve um que não ia poder ir no churrasco, porque ele ia fazer um pedal. Ai, eu marquei um pedal com os meus amigos da bike, para dar um pedal, vou ficar pedalando lá, assar os ovo. A minha bike, não sei quantos mil, ai, é meu shortinho que divide as bolas, ai, ai. Tomar no rabo. O outro cumpadre não podia, porque o pet dele passou mal, e ele vai ter que levar o pet na pet. Porque parece que o pet dele, o Thor, que é um Lulu da Pomerânia, comeu um farelo de pão e quase morreu engasgado. Mas que fiasco, xixi. Essas marcas de cachorro de hoje em dia, pelo amor de Deus, não duram um ano e meio. E é cheio de doença. E a pessoa já compra, ai, eu adoro esse cachorro, ele tem uns probleminhas, tem um monte de uns probleminhas. Pelo amor de Deus, pega os caramelos, os caramelos são os melhores que tem. Os caramelos duram 40 anos. Mas os caramelos não tem passo no carro por cima, ele continua latindo. Os caramelos são tão cachorro que eles tentam pegar o próprio rabo. Eles brigam com a sombra. Isso que é legal.